Uma boa noite a todos, a parte sem eu amei, desde já eu quero agradecer a cada um que contribuiu para que eu estivesse aqui em uma nova chance. Eu e você, estou aqui, será que há tempo pra me ouvir? Preciso tanto lhe dizer, olha pra mim, há tempos não me ouço mais, parece que esqueceu de mim. Não tenho espaço em sua vida, não faz assim, sei de todos os problemas que está passando, mereciso lá do fundo ouvir você falando, contando o que sente, o que lhe sufoca, se abra comigo, lhe dou a resposta. Mas a diversidade só pra me provar, retira o grau da fé que hoje você tem, basta você buscar, basta você pedir, eu não me abandonei, ainda estou aqui. E eis que bato a morte, se você abrir, eu vou fazer morada no seu coração, e lhe darei alça, mas pra você lutar, e a sua geração será eleitada, e prevalecerá. Sei de todos os problemas que está passando, mas preciso lá do fundo, ouvir você falando, contando o que sente, o que lhe sufoca, se abra comigo, lhe dou a resposta. As adversidades só pra me provar, medir o grau da fé que hoje você tem, basta você buscar, basta você pedir, eu não me abandonei, ainda estou aqui. E eis que bato a morte, se você abrir, eu vou fazer morada no seu coração, e lhe darei alça, mas pra você lutar, e a sua geração será eleitada, e prevalecerá. Ei, você, estou aqui, olha pra mim. E a sua geração será eleitada, e a sua geração será eleitada, e a sua geração será eleitada, e prevalecerá.